E aí galera da internet, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estou aqui para mais uma resenha de lentes de contato. Demorei a aparecer agora mais um pouquinho devido aos pequenos imprevistos, mas estou aqui de volta no meu, no seu, no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já clica aqui, inscreva-se, ative o sininho das notificações e não esqueça de comentar o que você achou dessas lentes. Essas lentes são da linha Black Romance, o inglês que vocês amam, mas são lançamentos da Siesta, né? Já lançaram um pouquinho de tempo aí atrás, eu já recebi, mas só agora que eu pude, né, editar esse vídeo e trazer para vocês. Não vou mostrar uma por uma e falar detalhadamente, porque o vídeo ficaria muito extenso, né? Vocês já sabem, eu sempre falo que o vídeo não vai ficar extenso e no final fica enorme, mas eu tento reduzir, né, o máximo. Vou falar um pouco sobre elas e mostrar todas na sequência. Mostrei na sequência, vai estar o nome embaixo, lembrando que o link está na descrição, caso você queira comprar, né? Somos agentes autorizados da Colosselle e recomendados pelos próprios no Brasil. Pois é, né? A Brilliant Eyes é a melhor loja do universo e não temos como negar. Então, vou lá colocar a primeira lente e já trago aqui para mostrar para vocês. E essa daqui, né, é a Siesta Black Romance, o inglês de milhões. Essa daqui é a CERN. Não sei a pronúncia direito, mas o nome está aí, né? Vocês estão entendendo. Elas vêm nessa caixinha, nessa caixinha aqui. Inclusive, várias lentes da Siesta, a caixa motor. Antigamente era aquela caixinha lilás, né, holográfica. A maioria estão indo em caixas quadradas assim. Elas vêm com um compartimentozinho aqui, onde vêm os dois blisters. E no outro compartimento vem a cave. Essa daqui, vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês. Ela é um verde. Vocês podem ver, ela é um verde bem bonito. Com uma borda. Um pouco verdinha também. São todas, gente, super, hiper, mega confortáveis. Essa é a Black Romance da Siesta, da Cofern. Todas as informações, como o diâmetro, curvatura. Vai estar tudo na descrição, como sempre eu deixo no vídeo. Essa é um verde bem mais claro, né? Um verde mais chamativo. Me lembrou outra lente da Siesta, né? Acredito que eles quiseram mesclar duas lentes da Siesta para fazer, né? Para que fizessem essa daqui. Vou colocar as outras e já volto para mostrar para vocês. Como eu já falei um pouco sobre essa, eu vou falar um pouco sobre as outras. Mas tentando resumir o máximo possível para que o vídeo não fique extenso. E aqui estou eu, gente, de volta com mais uma lente, né? Essa aqui é a Black Romance Sepia. Ela é bem mais discreta, né? Do que a anterior que eu mostrei. Só que é uma cor lindíssima. Que não passa despercebido. Para as pessoas, né? Que gostam de lentes assim, mais discretas. Essa daqui é super recomendável. Inclusive, tem ela com grau de miopia por encomenda de menos 0,50 até menos 8. E você consegue encomendar entrando em contato com a gente. O link do nosso WhatsApp comercial está aqui embaixo. É só você clicar e ir lá que a gente passa todas as informações para vocês. Essa daqui é aquele tipo de lente. Principalmente para quem gosta de uma lente graduada. Que dá só mais um destaquezinho no olho. Sem ser aquela lente tão chamativa. Essa daqui pode ir sem medo. Vou mostrar mais detalhes para vocês, como eu sempre mostro. E essa é a Fiesta Black Romance Sepia. Gente, ela tem uma cor incrível. Incrível mesmo. Ela é discreta, mas não é aquela lente que passa totalmente despercebida. Nos meus olhos, ela fica um caixão discreto. Um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Esverdeado. Com a bordinha super discreta. Como vocês podem ver, ela é uma cor incrível. Eu fiquei completamente apaixonado nessa cor dessa lente. Essa aqui é a Fiesta Black Romance Sepia. Lembrando também a vocês que ela possui graduação de miopia de 0,50 a menos 8. Menos 0,50 até menos 8. Vocês conseguem adquirir no WhatsApp comercial. Está aqui embaixo. É só clicar no link. Então, gente, para não estender muito, vamos à próxima lente. E aqui estamos de volta com a Black Romance Matcha. Acho que é assim que se pronuncia. Se não for, o nome vai estar passando aqui de todas. Vocês me perdoem. Ainda não fiz o meu curso lá de inglês que eu falei para vocês. Essa daqui, como vocês podem ver, é um verde também. Bem bonito. Essa foi uma das que eu mais gostei entre elas. Ela é bem mais clarinha, porém que é menos chamativa do que a primeira que eu mostrei para vocês. Eu, particularmente, achei bem natural. Eu usaria de boas em qualquer ocasião do dia e da noite. Elas não têm pupila reduzida. Elas têm uma pupila esfumada. E por não ter uma pupila reduzida, você vai conseguir enxergar normalmente durante o dia, durante a noite. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade em enxergar com pupilas pequenas. Mas isso é super normal, gente. Diante que temos que ver que as lentes de pupilas minúsculas, né, pode sim atrapalhar a visão um pouco à noite. Tendo em mente que, à noite, nossas pupilas dilatam naturalmente. Então, vou colocar outra lente e já venho aqui mostrar para vocês. E essa é a Siesta Black Romance Matcha. Desculpem a pronúncia, gente, mas é isso. Ela, eu particularmente, acho uma lente natural, né? Usaria em qualquer ocasião, qualquer hora do dia. Tem com grau, para quem gosta de um verde não tão chamativo, mas que seja um pouco claro. Essa lente, né? Seria uma boa escolha. Como vocês podem ver, a pupilazinha é esfumada. Tem uma bordazinha mais discreta, não é aquela borda preta. E vou colocar a última lente, né, dessa linha e trazer para mostrar para vocês. Ai, Marcelo, mas essa linha não tem outras cores? Mas trouxe para vocês hoje somente essas que são lançamentos. Então, vou colocar outra e já volto aqui com vocês. E aqui estou eu com a última lente, né, dessa resenha de hoje, que eu vim mostrar para vocês. Essa daqui é a Siesta Black Romance Farm. O inglês de milhões que vocês amam, mas é isso. Eu tento, né, trazer umas informações básicas, mas ao mesmo tempo que sejam interessantes para vocês. Que ajudem a vocês a escolher as lentes de vocês, né? E não se arrependa, depois já escolha. Lembro mais uma vez que o resultado final depende, né, de pessoa para pessoa, de olho para olho. Ai, Marcelo, mas eu não achei essa natural. Naturalidade, gente, é algo bem particular. O que é natural para você não pode ser para mim e vice-versa. E está tudo bem. São uma gama de centenas e milhões de lentes nas quais a gente pode, né, ir testando, escolher e achar a nossa favorita. Assim como eu achei a minha. Vou mostrar mais de pertinho para vocês. Como vocês podem ver, né, essa lente, ela é bem discretinha. Não é aquela lente mais clara, mais chamativa. Ela é um tonzinho de mel discreto, com uma bordinha meio que levemente azulada. Ela me lembrou outra lente da Siesta. Mas essa daqui, para mim, né, ainda se torna um tom mais discreto, um tom mais suave, mais neutro. E eu acho particularmente super, hiper, mega natural, né? Ela não irá passar despercebida, onde for. Mas também não é aquela lente que vai chegar chegando. E essa, gente, é a última lente da linha Black Romance, né, dos lançamentos da Black Romance que eu trouxe para vocês. Farn, não sei se pronuncia assim, mas é essa lente, né? Como vocês podem ver, como eu já mostrei anteriormente, ela é bem naturalzinha. Bem discreta, mas não passa despercebida. Como eu já falei anteriormente, mas minhas considerações finais são lentes totalmente naturais, né? Na minha humilde opinião, elas possuem a pronta entrega no Brasil, no melhor site do universo. O link está na descrição, caso vocês queiram adquirir. Sem grau, né? Planas. E se caso queiram, com grau. Nós conseguimos por encomenda, somos agentes autorizados e recomendados pela própria Color Celi no Brasil. Esses dias comentaram, ai, como vocês provam isso? Mandando um e-mail para a própria Color Celi, você vai receber todas as nossas redes sociais, nossos contatos, site e derivados. Aqui trabalhamos sempre com 100% de transparência para vocês. Aqui não tem enganação de colocar lentes X com o nome Y, de fazer uma foto, colocar efeito, fazer uma foto em ring light. Não, todos os meus vídeos são gravados na janela do meu quarto, como eu sou acostumado a dizer. E minha luz natural, né? Minha ring light natural é o sol. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!